Oh, oh, salve, parque todo é o da praia na visão, oh, e nós manda de coração, tá ligado, né Coutinho? Cês são da madrugada, vocês são da madrugada, do bailão e da noitada, do balão e da brincada Cês são da madrugada, vocês são da madrugada, do bailão e da noitada, do bailão e da brincada Eu vi grau de GS raspando a placa na loubada, em vez de bicho empinada na xioca Se tem festinha, eu levo ela pra casa, porque ela é uma renta e ela é muito gostosa Ela se move com os perigosos, ela quebra a regra do jogo, tá pousado na de dólar Olha você, PIX, tá querendo meu tesouro, olha você, PIX, tá querendo meu tesouro Nós é diamante, que veio da lama, nós é o drama, mas é puro e verdadeiro Cês são de glocada, HK preparada, eu tô na madrugada, junto com os meus parceiros Black e crema, sem problema, eu tô do jeito que a bandida gosta Rolex entrando em cena, e a minha panameira, e hoje a noite é nossa Acelera a panameira, e hoje a noite é nossa Tá no esquema, e as filipeta tá subindo junto com as nota Madrugada, nós põe na roleta, as mina cedo e os moleque aposta As mina cedo e os moleque gosta e faz aposta Anda no peito da nova XR, que saquei agora a novada quebrada Rotei o kit, tiro a foto, chavão de cabelinho na navalha Livrando o Zé Povil e da patriciana, segue sua taca no baixo Falando, tô até na dúvida, se vou na da leste, eu não gosto do nada da nada Tá pagando pra ver, bandinha pra me ter É desde novo, viva a vida, vivendo no lazer Para tudo aonde pá, a quadrilha escular E pra confirmar, hoje é sessão da madrugada Sessão da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do balão e da brincada Sessão da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da brincada Então deixa os moleque doido bagunçar de na beira Saca da garagem e voqueira preta É que as danada não resiste no meu estilo maloca Sabe que elas gostam e eu vou tacando machado no torpedo Não paro no tempo, meu tempo é dinheiro E o que elas desejam, eu tenho uma cota mó tempo Que eu tô vivendo a putaria na sessão da madrugada O que nós faz com as bandida não se compara com nada Saca da garagem, joga neutro na ladeira Desce na rua da sorte pra buscar a bandoleira Porque nós tá de pinote Quero ver pegar e se for nós no toque PM, mili, tralala Joga na cara do tralha, vou te dar a condição Mas toma no peito e na cara, eu sei qual a sua intenção E a você pique que está de olho no dinheiro Vai ter peito comprado, mas nunca ela vai morar no meu peito Sessão da madrugada, vocês são da madrugada E a bandida gosta do cifrão É que nós atracou do nada e do nada Nós contou tudo e o bruninho da praia vai confirmando no refrão Sessão da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da brincada Sessão da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da brincada Sessão da madrugada, já de mil e anos Vendi as contas de quantas vezes já vi o sol raiando Bate na viela, mil traficano Hoje vem na plateia, canta o que canto Virando a loja, acumulando vitória Cada show concluído, mais um bolinho de nota Já fui do que tive pouco, mas sempre quis só minha cota Quem mete a mão no dos outros, um dia eu chora Passei pelo sufoco, ostentando o sorriso Fui visto do fundo do poço, fui ao paraíso A U é foda e mora, vários perigos Tem que ter cuidado contra os inimigos Vários vai abraçar, chamar de amigo Vários vai dizer, tamo junto, dizer tá comigo Por isso eu digo e repito, amigo de verdade é Jesus Cristo Sou da madrugada, ama a noite, a farra As faixas, garrafa, mas acima de tudo Deus que me guarda Corro de as fardas e os que são canalha Que visam que eu corri, não, o quarto nós trabalha Dota na bola, e quem não dava nada Olha e repara e admite que a vida tá mudada Dos invejosos o que brota é só a glocada Sequência de lo, litro, bruninho da praia Sou da madrugada, ama a noite, a farra As faixas, garrafa, mas acima de tudo Deus que me guarda Onde é a farra e os que são canalha Que visam que eu corri, não, o quarto nós trabalha Dota na bola, e quem não dava nada Olha e repara, admite que a vida tá mudada Dos invejosos o que brota é só a glocada Sequência de lo, litro, bruninho da praia Vocês são da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do balão e da brincada Sessão da madrugada, vocês são da madrugada Do bailão e da noitada, do bailão e da brincada Do bailão e da brincada